Olha, o que parecia impossível, aconteceu. Depois de exatos cinco meses, o Corinthians perdeu. Tinham sido 34 vitórias, né? A primeira derrota agora do Campeonato Brasileiro aconteceu em casa para o Vitória. Sabe que cara é essa? A cara de quem estava desacostumado a perder. Lá se foram 34 jogos de invencibilidade no ano. 19 só no Campeonato Brasileiro. A derrota do Corinthians diante de quase 43 mil torcedores foi para um dos lanternas da competição. O gol do Vitória saiu aos 11 minutos do primeiro tempo no chute do atacante colombiano Trelles. O time baiano ainda teve um gol anulado, erradamente. O zagueiro Canu não estava impedido na hora do chute. Essa derrota do Corinthians não altera a posição do time, que continua líder isolado. Mas anima os adversários que vêm logo atrás, principalmente dois deles que também têm chance de conquistar o título. Grêmio em segundo e Santos em terceiro jogam amanhã e podem diminuir a diferença. A torcida corintiana não acredita nisso, não. Essa derrota, você acha que abala, México, time? Não abala, não. O timão está bem e nós vamos recuperar no próximo jogo. Pode ficar tranquilo. Não abala, 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 não abala.